A doutrina espírita nos orienta como devemos viver, como devemos caminhar para conseguirmos ter paz, ter alegria, ter saúde. E a partir daí nós sabemos o porquê dos acontecimentos que desagradam a todos nós e as leis amoráveis de Deus, já que Deus a todos nós criou para sermos felizes. Então se você precisa vigiar e orar para ter paz, é evidente que a nossa família tem a mesma obrigação. A partir daí nós entendemos o dever da sociedade, porque nós levamos para a sociedade aquilo que nós somos, aquilo que nós conquistamos dentro da nossa família. A sociedade é produto nosso, ela é justamente o nosso espelho. E assim é a vida num todo, quer seja no Brasil, quer seja universalmente falando. Nós somos justamente aquilo que nós projetamos no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, de lazer, formamos então um ambiente coletivo, onde quer que estejamos. Naturalmente, a vida num todo é reflexo do habitante ou dos habitantes do local. Aí nós vamos entendendo todo esse nosso sofrimento que é coletivo. nada disto precisaria acontecer se a vibração do povo, a que nós fazemos parte, fosse equilibrada com os ensinos divinos. Mas por quê? E para quê Jesus veio à terra? Para sofrer? Para morrer numa cruz, atendendo a nossa ignorância, a nossa maldade? Não, ele veio para ensinar o amor, a dignidade, ainda que soframos, ainda que tenhamos dificuldades na vida, nós não podemos ceder ao mal. Nós temos que dar testemunho da nossa filiação divina, do nosso equilíbrio, ainda chorando. Nós somos cartão da mensagem que nasceu na manjedoura. É preciso que o homem tome esse conhecimento e lute o bom combate de Paulo de Tarso para viver a dignidade cristã. Isso não é religião, é divino. É lei de Deus que está no seu interior, no nosso interior. É dever nosso, é ensinar a humanidade, é ensinar os nossos companheiros de caminhada a vida cristã. Não é vida religiosa. Uma religião que nasceu aí na esquina, um punhado de interesseiros que ficam ditando as normas de acordo com os seus pensamentos ainda materialistas. É divino, está dentro de você, a lei de Deus está dentro de nós. Nós somos criados por Deus. Temos parte dessa divindade para sermos humildes, bons e dignos de sermos filhos de Deus. Não é para sermos orgulhosos e poderosos do mundo. Há um poder sim para você que segue as leis de Deus. É o poder sim, o poder divino, o poder do amor, o poder do perdão, o poder incondicional da vivência do bem. Você merece ou não, nós temos obrigações na divulgação do bem. A gente sofre, mas sente que há uma razão de ser. A gente chora, mas entende o porquê do sofrimento. Mas precisamos entender. Precisamos viver as leis de Deus. e as religiões se perturbam e se deixam perturbar pelos poderes do mundo. Nós precisamos do mundo, mas precisamos transformá-lo num céu, num ambiente de paz, de responsabilidade. E há uma decadência triste da moral, há uma decadência lamentável da razão da vida. Não foi para isto que nós viemos povoar o mundo de Jesus. Mas nós temos o livre-arbítrio. Se a gente quiser virar essa mesa aqui, a gente pode virar, mas vamos sofrer as consequências da falta de respeito, de responsabilidade. Se a lei do mundo falha, as leis da vida não falham. Elas dão a você a oportunidade do acerto. Para você acertar, naturalmente, você vai ter que burilar sua vida. Tirar as arestas. E para tirar essas arestas, a gente chora, a gente sofre. Já que não progredimos com amor, quem sabe com a dor. E é lamentável que com tanto sofrimento, a gente não escuta alguém dizer, meu Deus, ajude-nos. A gente não escuta. Às vezes batem palma, que beleza, tivemos vitória. mas ninguém busca a vibração superior para vencer as dificuldades do mundo. Vamos estudar a doutrina espírita e procurar vivenciá-la a cada dia, a cada hora, a cada momento. um acontecimento da minha vida que eu sempre peço permissão, peço licença. O espírito daquele que foi meu companheiro e amigo, porque foi um exemplo que nós tivemos juntos, sempre combinamos muito. Nunca falamos alto um com o outro. Nunca tivemos problemas de entendimento. Mas um dia, eu não sei, eu não me lembro o que foi que ele falou, e eu falei para ele assim, Ramiro, você sabe que eu tenho a resposta na pontinha da língua, mas não vou te responder, porque eu quero uma promoção lá em cima às suas custas. Vou ganhar uma promoção lá em cima às suas custas. Eu falei isso com amor, com responsabilidade de quem sabe para onde nós estamos indo. E ele me entendeu, me agradeceu. Então, nós precisamos ter esse cuidado, que às vezes é um momento que aquela criatura que nos ama está nos dando uma chance de dar um passo à frente da evolução. Não é falta de amor, não é falta de entendimento, é um momento ótimo para a gente reciclar a vida, reciclar a nossa conduta, e nada melhor do que uma pessoa que nós amamos e somos por ela amada. E às vezes a pessoa não respeita à pessoa amada. A intimidade traz um desrespeito. A gente ama, mas precisa respeitar. O marido e a mulher não podem perder o respeito um do outro, embora se amem. Mas o respeito é uma forma, é uma feição de amor. É o respeito. E se nós respeitarmos o nosso próximo, não vamos fazer mal a ninguém. nós estaremos respeitando a nossa própria vida diante das leis amoráveis de Deus. A vida é linda, é maravilhosa. Todo sofrimento é culpa nossa. É falta de compreensão, é falta de entendimento, porque as religiões tradicionais em reencarnações outras e outras e outras não nos ensinaram. hoje nós sofremos as consequências do desconhecimento da razão, do porquê e para que nós estamos na Terra. Do porquê Jesus veio nos trazer a mensagem de amor, de perdão, de fraternidade, vida reta e digna. Por quê? Não é nada de religião, é lei de Deus, é dever nosso. a religião é para ensinar, já que nós não nos lembramos, já que nós nos esquecemos das nossas obrigações com o Criador, a religião presume-se que saibam mais, tem que nos lembrar, nos ensinar, mas elas se tornam também materialistas, interesseiras com as coisas do mundo e nós ficamos no abandono, ficamos à margem do entendimento espiritual. Mas nós estamos aqui no Beabá da doutrina dos Espíritos, é Jesus de volta, é a doutrina nos relembrando os ensinos de Jesus, os exemplos de Jesus, a vida que Ele nos conduz, passo e passo. Por isso o orador traz a mensagem de Jesus, não é a criação do homem, é a mensagem que Jesus nos deixou e nós precisamos aproveitar o nosso tempo nesta existência que ela é muito importante para o nosso progresso espiritual. Estamos sofrendo muito, o mundo está sofrendo muito, falta de amor, falta de respeito, a degradação moral é a grande culpada da nossa distância das leis de Deus, do amor divino. Ele existe em nosso benefício, mas nós estamos fora da sua faixa. Que Jesus nos abençoe, nos pacificando o coração, nos despertando para os seus ensinos, para os seus exemplos, e os mentores espirituais, o nosso querido João de Freitas, nos proteja e abençoe o nosso Brasil, a nossa Minas Gerais. Assim seja. Amém.